Oi Mãezinha, podia ficar aqui muito tempo falando tudo que a senhora representa pra mim, pro João Paulo, pro Netinho, mas eu acho que com uma palavra, duas palavras, três palavras é o suficiente, nós amamos você, do fundo dos nossos corações, e eu tenho certeza que nenhum de nós três conhecemos uma mulher forte, capaz, companheira, amiga, amável, e além de tudo isso, mãe, nossa mãezinha, parabéns, beijo, 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 amamos vocês, tá? Você, aí falei errado, nós amamos você, beijou! Mãe, parabéns pra senhora, tudo de bom pra senhora, felicidade, te amo. Mãe, ai, ai, que saudade, queria estar aí pra te dar um abraço, bem apertado, mas, como temos muito Deus no coração, Ele vai te fazer sentir minha presença, assim como eu sinto a sua aqui, bem pertinho de mim, bem dentro do meu coração. Falar da senhora chega a ser difícil, porque acho que não tem palavras que especificam o seu talento, a sua capacidade, a sua paciência, que foi, e a sua garra, luta, o seu trabalho, admirado por todo mundo, principalmente por mim, sou seu fã, número um, e, tô aqui pra te desejar parabéns, do fundo do meu coração, e que Deus continue te abençoando, o Senhor é essa pessoa especial pra todo mundo, o Senhor continua sendo essa maravilha de pessoa, esse amor em forma de pessoa. Minha admiração pela senhora é inexplicável, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e eu não vou falar mais, porque a saudade pode explodir e querer escorrer pelos olhos. Fica com Deus, te amo, te amo, te amo, te amo, beijo, beijo, beijo. Alô? Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bom? Melhor agora. Mas eu tô com vozinha de gripe? Não, é de saudade. Não, é de saudade. Mais um, hein? É, mãe, eu. Credo, hein? Mais um. Hum? Mais um. Queria estar aí, pra dar aquele abraço. Tá esperto, mas amanhã eu vou sentir você bem curtinho de mim. É, mãe. Hum, bom, mãe. Então, parabéns. Não, você vai falar pra mim amanhã. Amanhã, de novo? É, mãe, porque amanhã te eu diga. Não, mas parabéns, amanhã eu vou trabalhar. Não, não, obrigada, amor. Parabéns, morrendo de saudade. Minha vontade era estar aí pra te dar um abraço. Meu Deus, eu tô sentindo-se um abraço. Te amo demais, demais, demais. Também te amo, senhoras e... É. Ó, calma. Mãe. Ah? Oi? Você já chegou em casa? Já, já cheguei. Ó, mãe, então tudo de bom pra senhora. Te amo demais. Também te amo, amor, mas amanhã eu vou ouvir sua voz de novo. É, eu vou te ligar à tarde. Viu? Então, parabéns. Não, mas... Fique com Deus. Não, eu não entendi porque eu tô lá na mamãe, mas ela vai comemorar e ela. Não, ela é casa? É lá na mamãe. Ah, ela lavou. Então tá, beleza, então. Fique com Deus e beijo. Te amo muito, 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 muito. Tá, lindo. Chegou bem? Chegou. Então, beijo. Ah, porque... Parabéns, Valenda, muitas felicidades. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo. Beijo.